Olha só, assim que eu comecei a aplicar essa estratégia aqui no meu canal, eu consegui mais de 800 inscritos nos últimos 90 dias, tá? E esse gráfico, ó, continua só na crescente. Quer descobrir a fórmula secreta de como ganhar inscritos no YouTube? É o que eu vou te mostrar agora, passo a passo. Ó, hoje eu consigo até que ganhar inscritos com uma certa facilidade, mas nem sempre foi assim. Quando eu comecei anos atrás, deu tudo errado, tá? Fazia muita coisa, eu gastava muito tempo e não tinha nenhum resultado. Nada de inscritos, nem likes, nem comentários, nem views. Então agora você não precisa jogar meses ou anos da sua vida fora, porque eu vou te mostrar o caminho certo. E aí, tudo beleza? Shahad aqui, você aí. Ó, pra você conseguir inscritos no YouTube, você precisa seguir essas três regras. A primeira regra é se inscrever no canal pra continuar aprendendo como viver de YouTube. A segunda regra é você postar vídeos com frequência. Eu sei, você já cansou de ouvir isso aqui no YouTube, tá? Mas por que que isso é importante? Porque o YouTube vai entender que você tá levando o seu canal a sério, que você tá criando conteúdo de forma séria. E o algoritmo vai entendendo que você está realmente interessado aqui, você não tá brincando aqui de YouTuber, você tá fazendo um trabalho sério. E daí ele começa a perceber que isso vai ajudar ainda mais a entrega do seu vídeo aqui na plataforma. Preciso postar todo dia pra conseguir inscritos? Nananina não. Não tem por que você postar todos os dias no começo pra você achar que vai bombar inscritos, tá? O que vai acontecer é o contrário. Você vai ficar exausto, cansado, vai ficar chateado e frustrado porque você não tá vendo resultados. Você não tá vendo inscritos, só fica lá com sete views, né? Aí você começa a falar, meu, eu vou parar. É muita energia e você não vai ver resultado, porque não é isso que importa no começo. Por exemplo, se você fizer um vídeo por semana, mantendo a frequência, já vai dar resultado. E a terceira e mais importante regra é... Você vai criar vídeos com os assuntos que as pessoas já estão procurando. Ah, legal. Mas como é que eu vou saber qual assunto as pessoas estão pesquisando? Eu vou te mostrar como é que você faz isso em três passos. Olha a minha tela. Opa, agora sim, ó. Tô aqui na minha tela. E olha só, tô aqui no YouTube Studio, nas estatísticas, tá? Logo aqui em conteúdo, eu tenho aqui, ó. Como os espectadores encontram você. Olha aqui qual que é o maior volume, meu, pesquisa do YouTube. Pra você ver como essa estratégia realmente tá funcionando, ó. A maioria vem da pesquisa do YouTube. E agora, olha só, tô aqui dentro de um vídeo e tô vendo as estatísticas desse vídeo, tá? E olha só como que ele atingiu aqui, mais 89 inscritos desde a publicação. Olha que bacana aqui, ó. Começou lá o vídeo postado, lá no dia 1º de abril. Veio vindo, de repente, olha só. Ah, ó. Começou a aparecer aqui e crescimento de inscritos constante. E por falar nesse vídeo aqui, que é o segredo pra você crescer canal pequeno usando a ferramenta VideoIQ, eu vou deixar aqui no card. Assiste sem falta depois que você terminar esse vídeo. E o passo 1 pra você também conseguir construir essa estratégia e ter esses resultados, você vai focar em vídeos conhecidos como How To ou Como Fazer. os famosos vídeos de como fazer algo, como fazer isso, como fazer aquilo. Você precisa focar nesse tipo de conteúdo no seu canal. Por exemplo, como fazer batata frita crocante, como ganhar dinheiro na internet, como ganhar inscritos no YouTube. O termo como fazer, na nossa cabeça, ele já ativa, tá? Aquele desejo de você procurar algo pra resolver uma dor, um problema. Por isso que é importantíssimo você pensar e usar vídeos como fazer. Então, se o seu canal é pequeno, foca em resolver os problemas, as dores da sua audiência, dando uma solução. E nada melhor e mais poderoso do que você pôr temas de vídeos como fazer, como crescer, como X, tá? Agora a gente vai pro passo 2, mas antes eu quero te fazer um convite rápido. Eu tô preparando o meu curso completo que vai chamar Os Pilares Ocultos do YouTube. E somente quem entrar no meu grupo VIP do WhatsApp vai ganhar 50% de desconto quando eu fizer o lançamento. Então, clica agora no link que tá na descrição do vídeo, entra no grupo VIP, garante sua vaga, porque assim que lotar, eu vou tirar o link daqui. E o passo 2, então, é o seguinte, ó. Você vai vir aqui no YouTube e lá na pesquisa, você vai começar a digitar a palavra como fazer, por exemplo, certo? Aí o que acontece? O YouTube começa a sugerir várias frases aqui embaixo, vários nomes. De início parece assim, ah, ele tá me sugerindo frases pra facilitar a busca, pra eu poder só clicar e completar ali pra não digitar tanto. Não, esses termos que estão aparecendo aqui, já são buscas que as pessoas estão fazendo nesse momento no YouTube, tá? Então, como fazer pamonha, como fazer bolo de milho, mais, ó, como fazer, aqui, ó, bolo de chocolate. Olha só, vamos filtrar mais aqui, ó, como fazer bolo de chocolate simples, como fazer bolo de chocolate com massa pronta. Ou seja, se o canal fosse de receitas, por exemplo, é aqui que você vai ver, olha a quantidade de pesquisas que tá tendo sobre esses termos. E agora o mais importante é que você tenha o abecedário inteiro pra você pesquisar por termos. Como é que você vai descobrir isso? É assim, ó, dá um espaço, coloca underline, tá vendo ali? Logo depois dessa palavra-chave que eu comecei a como fazer, né, o tema do vídeo, o que eu tô pensando. E aí você vai colocar um underline e vai pôr a letra do alfabeto A, por exemplo. Aí ele começa a me dar sugestões da letra A, como fazer bolo de chocolate à mão, chocolate aniversário, chocolate amanteigado, chocolate amargo. Se eu apagar aqui o A e pôr o B, olha só, como fazer bolo de chocolate bem fofinho, branco, bem preto, bem gostoso, batedeira, bem cremoso, batido. Tem um monte, daí você vai alterando aqui, ó, C, com escala, com cobertura, caseiro, cremoso. Você vai aqui de A a Z e você vai ter milhares de ideias e de temas pra você fazer seus vídeos, tá? Então lembra dessa estratégia, isso aqui é muito poderoso. E o passo 3 é você fazer o famoso CEO para YouTube ou a otimização do vídeo pro YouTube. O objetivo do CEO é você agradar, fazer carinho no algoritmo pra entregar pra ele tudo que ele gosta. E pra isso, a gente pode usar uma ferramenta chamada Video IQ, que é exatamente o vídeo que eu indiquei pra você assistir sem falta. E o que a gente tem que se preocupar nesse momento da otimização? Título, descrição e as palavras-chave. Porém, as palavras-chave aqui perderam a força. O que a gente vai fazer aqui? Você vai ter que perceber aqui, ó, dentro desse texto, dentro desse conteúdo que você tá colocando aqui na descrição do vídeo, Você vai ter que fazer de uma forma que as palavras-chave fiquem bem visíveis ali dentro de um contexto mais completo. Então essa é a parte que é muito importante também, você otimizar o seu vídeo para as buscas do YouTube. Então se você não viu esse vídeo ainda, que é o Video IQ Tutorial de como você cresceu o canal, você assiste assim que terminar essa aula. Excelente! Se você quer ganhar inscritos mais rápido, segue todos esses passos, aplica nos seus próximos vídeos e volta aqui, ó, pra colocar nos comentários o que que aconteceu. E aí, quer continuar aprendendo tudo sobre viver de YouTube? Então eu vou deixar aqui, ó, mais dois vídeos fundamentais pra você assistir. Um é o tutorial do Video IQ que tá completasso que eu fiz pra você aprender a otimizar seu vídeo pro YouTube. E o outro é os segredos pra você crescer no YouTube. Bom, como eu sei que você é inteligente, eu tenho certeza que você já deixou um like nesse vídeo. Muito obrigado por você ter assistido até o final. Mega abraço! Fui!